Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo-tour e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento que fica aqui no mesmo prédio, na mesma localização, em frente ao corredor esportivo, da cobertura que eu já mostrei aqui. Vou deixar aqui nos cards o link, se você não viu ainda a cobertura, tá aqui na descrição, tá bom? Então, se você se interessou pela localização, mas ainda não consegue comprar a cobertura, tem essa opção aqui, primeiro andar com elevador 3 quartos, certo? E lembre-se sempre que contato direto comigo e link do anúncio com mais detalhes e também aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá! Bom, aqui é a sala. Fiz a abertura aqui, a entrada principal. É, ainda não, os proprietários ainda não tiraram os imóveis, tá? Então, vocês ainda vão ver algumas coisas. É, ali eu não vou mostrar porque eles fizeram um varal, deixaram as roupas, mas tem uma sacada, tá bom? Ele é lateral. Aqui a gente tem a cozinha. Outra entrada, entrada... Sem ser entrada social, a entrada de serviço, me fude o nome. Entrada de serviço. Olha aqui também. Moçante armários. Dá pra você ver, ter ideia também de como planejar a sua cozinha. Aqui ela é integrada com a área de serviço, mas o proprietário colocou aqui nesse cantinho. Feito a dependência, né? Que você pode trocar. Você pode tirar tudo daqui e fazer uma dependência, um home office. Colocar uma pontinha. E colocar aqui a sua máquina. Certo? Aí foi a sua preferência. Mais de um proprietário colocou ali no cantinho. Vamos lá agora conhecer os quartos. Porta de correr. Esse aqui é o primeiro quarto. Aqui a gente tem a suíte. Também tem uma sacada aqui nessa suíte, tá bom? Tá um pouco escuro porque não. Ele tem blackout e eu não consegui abrir. Ela tá com algum ato em cima, cortina. Deixa eu abrir assim pra ver esse jeito. Tamanho do quarto. Olha o ventinho lá fora. Esse daqui. O banheiro. Banheiro da suíte. Chuveiro a gás. Você tomar um banho quentinho. Sem preocupação de ser bingo. Aqui é o banheiro social. E temos os dois quartos. Vamos ver esse daqui. Como eu disse, ainda estão retirando as coisas. Tá bom? Então tá de mudança. Mas eu não perdi a oportunidade de já mostrar aqui pra vocês. Pra vocês já saberem dessa opção. Aqui nessa janela também tem um canteirinho aqui pra você plantar. Como tem na cobertura. E aqui é mais um quarto. Tá vendo? Ele é lateral. Que nem a sala. Tá vendo aqui essa casa? Da sala. A sala por um outro ângulo. E fica aí agora pra você conhecer um pouco mais da fachada, do imóvel. E todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Eu já quero te agradecer e deixe o seu like aí pra mim também pra ajudar aqui o canal a crescer mais pessoas, conhecerem aqui os imóveis no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.